E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Leonel e estamos de volta com a nossa série de Dark Souls 3, e galerão, assim que eu finalizei aquele vídeo anterior, eu vim dar uma olhadinha aqui ó, olha quem tá aqui ó, aquele NPC que falou que iria nos servir, já que eu não sei o que ele faz né. Você também é o campeão deste pilgrim, com uma morta na morta, e eu nunca teria, se você não tivesse... Eu te agradeço muito por isso, então vamos começar. Beleza do signo escuro, deixe sua verdade... Ah, ele também, opa! Ah, e ele não cobra nenhuma, nossa que bacana isso aqui, é bom hein. Ele me deu um level, sem eu precisar gastar alma. Tem que saber o que é inteligência, fechar a inteligência é 25. Ah, peraí... O Vigor... É, Vigor vai aumentar bastante... O que é Vigor? Ah, e ele que vende as paradas de magia. Orra! Sério mesmo? Gastei todas as minhas souls, e aí a gente encontra... Espada grande de almas. Ataca com uma espada grande feita de almas. Reforça a arma direita com magia. Nossa, se eu soubesse... Não tinha gastado pra upar ali. Tudo bem que eu pegamos aquele escudo melhor no último vídeo né, mas pô... Espada grande de almas, não sei se é boa, eu sei que essa arma mágica aqui ajuda pra caramba. Bom, beleza. 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 Oh, eu iria fazer... Como eu tenho sido, mas eu pego, mas eu pego. Como eu tenho sido, mas eu pego, mas eu pego. Como eu tenho sido, mas eu pego, mas eu pego, mas eu pego. Seja seguro, chão. Vamos ver o que a gente ganhou. Ah... Ah, tem que descansar. Não. Não é pra apontar não. Oh, meu deus. O que? Ué, qual que a gente ganhou? Ah, o Shammar. Vou chamar os caras pra porrada. Pô, agora é guardar... Oh, outro NPC aqui? Não tinha descido aqui ainda. Oh, Helio, você está de volta. E em um pedaço. Bem, qualquer trinque que você precisa, não me perguntem, Wranker. O que ele vende? Ah... Mesmas coisas que a velha lá, parece? Um pouco sem de área de corpo. Não tem praticamente nada aqui. Não interessa, não. Dá pra vender nele também. Dar osso de Lorena... Ah, está o osso dela. Oh, meu deus. Ela já morta. Obrigado. Eu não estou surpreso, mas... Parece que... Parece que é uma alegria, realmente. Você pode manter o reino... Como... Bem... Um pequeno trinque de graças, acho que eu acho. Você pode... Como... Tchau. 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 E... É isso aí. Agora bora lá. Para cá. Pô, agora estou mal triste. Gastei as souls todinha e já poderia estar usando habilidade. Ó... Poderia ter comprado novas habilidades. Acho que é mais útil ali esses... Osso quando... Tinha lá no pão. Engraçado, não abriu ali agora. Primeiramente abro. Bom... Vamos seguir para cá. Vou abrir dois inimigos. Não necessariamente precisar o T-P2, mas... O que é? Agora a gente está com o escudão. O que é? O que é? O que é? Agora a gente está com o escudão. O que é? Tem mais um desses lá embaixo. Tchau. 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 Ai ai caramba, esqueci desses caras Eita outro Eita Chapé de trabalhador, calça de trabalhador Ué, de onde é que veio tanto carro? Tá, tem esse caminho aqui e tem outro ali Vai rolar alguma treta aqui né Ai ai Que susto mano Estranha a cor pra esses caras Tem mais alguém Por que que eu peguei os itens ali que eu nem vi no susto Não abre por esse lado Tá aqui ó Aita caramba Caramba, perdi muita vida Vixe, tem um bichão vindo aqui Bichão de olho vermelho não é coisa boa Tem um bichão de olho vermelho Vai Nossa, dá uma raiva disso Ah, de novo Se eu ando um pouquinho pra trás ele desloca do Do personagem Vai Caramba, agora é cheio desses bichos Caramba Aquela área desquebrada veio daqui de cima Bom, uma ali em baixo Depois que eu coiso eu volto aqui pra ver O que que é isso? Vamos ver daqui Vamos ver daqui Vamos ver essa parte ali de cima Procurar explorar bem aqui essa área Tem tantos caminhos a seguir Aqui pelo visto não tem nada Aqui pelo visto não tem nada Ó, deixei item pra trás ó Vamos incendiar É daqui ó Não tem nada não Não tem nada não Só caí mesmo Então, daqui pra frente é linear Não tem outro caminho Tem dois caras aqui Vixe, tem um gordão lá em cima ó Atacando magia Será que vai chegar aqui? Será que vai chegar aqui? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Nada aqui Esse bagulho segue? Que parada é essa? Tem um bichão aqui ó Tem um bichão aqui Eita caramba Nossa, era baita? Tem um bichão Tem um bichão de ar Tem um bichão de ar Morreu? Não. Caramba, é barulhão. Fragment titanita. Vou dar um medo ir nesses cantinhos aí, sei lá, alguma coisa vinte e empurrar. Dropou alguma coisa? Não, pra variar. Ué, não sei que dá pra subir. Outro fragment titanito, isso é bom. Logo, logo a gente deixa a nossa espada mais três. Acho que é isso. Vou mostrar alguma coisa aqui em cima. Ah, tem aquele bichinho ali, ó. Acho que aqui é só pra poder pegar aquele item ali. A gente não ter dado, perdi muita vida. Tem uma fogueira aqui, ó. Descansadinha básica. Pô, queria ter pego aquele item. Ih, caramba, invadido. Ah, tá ali em cima, ó. O cavaleiro sagrado. É pra lá tio. Ih, caramba, ele tem... Piromântico. Ah, sério? Caramba, ele quebra minha defesa com isso. O que isso faz? O que isso faz? Enche a vida dele? Caramba, não. Na minha frente. Ah, tá ali em cima. Ah, tá ali em cima. Não é trava. Morreu. Brilhões de vértebra. O que isso faz? Brilhões de vértebra. O que é? Cadê? Ah, esse aqui? Não, caminho azul. Brilhões de vértebra. Ah, aqui. Brilhões de vértebra. Outro especial obtido matando em outros grupos. Ele trouxe um especial coitado por membros do Pacto dos Criadores do Mundo. Não existe apenas um desses. Ossos na coluna vertebral que os Criadores do Mundo impeditam ser um brilhão dos Criadores do Criadores do Mundo. Cada vítima é mais uma conexão. Impedição. Isso aí. Descansando. Espero que ele não... Vada novamente, sei lá. Tem um grandão ali. Ah, caramba, saiu. Oita, prela. Ah, não foi legal todo esse dano que a gente tomou, não. Acho que é legal a gente descansar de novo. A gente HP. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Opa, correu, tá aquela hora a gente tava ali em cima eu pulei e não entrei aqui Ah é, deu respawn tudo aqui Caramba, ele caiu também Caiu aqui novamente E ai tio, chega ai Calma só Vou tentar pegar aquele item ali galera Passei correndo com medo dele Ai se eu pegar eu descanso novamente na fogueira, porque Magia, HP perdido, isso não é legal Eu lembro também que tinha aquele bichinho aqui Eu lembro que tinha visto ele daqui Será que ele só aparece a primeira vez? Aquele largadinho que dá os itens bons Conseguiu Moeda enferrujada Não faço nem ideia pra que eu vou usar isso Tá ai, moeda enferrujada Descansadinha básica Vamos pegar aquele inimigo ali E vamos prosseguir E morreu Agora que eu lembrei no video A habilidade da nossa espada Habilidade de postura Enquanto estiver em postura Use o ataque normal para quebrar a defesa de um inimigo por baixo E o ataque forte para fazer um golpe importante com uma vestida Seria Seria Uma assim ó Isso aqui é pra quebrar o escudo Então esse é pra quebrar o escudo Então esse é pra quebrar o escudo É, só consegui fazer esse O outro não entendi Só voltei aqui porque gastei muita mana O cara chega né, tu perdeu muito tempo aqui brincando Ai caramba Ah mano Ah na moral Eu quero parar de ficar vindo aqui Mas porra, fica morrendo toda hora assim Eu não quero saber Eu não quero saber Eu vim para cá Não abre deste lado Oh caramba Não abre deste lado Oh caramba Naquela hora eu tinha passado de boa Vamos lá Não Lembrar né, amadura agora 100% Porque abusar não Tomei um sangramento de leve Uou! Que isso? Ai caraca, nossa que susto que eu levei Onde é que ta vindo isso? Não faço ideia de onde? Nossa caraca, eu levei um susto Caraca, foi muito feio o susto que eu tomei Nossa, tudo que tiver aqui ele pega É bom em Nossa, por isso tem bastante item aqui Tá sério que acertou? Não, 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 não Caramba, tem que passar correndo aqui Tá que mandou, onde é que é isso? você só vê as lanças gigante, mas de onde é que vem? ah, tá vindo de lá nossa, me acertou ainda caramba meu, bagulho, os caras tem uma mira da p... eita pela tipo assim, que mira é esta ai, tem mais um vindo lá na frente boa, valeu ai, tem outro aqui nas minhas costas o problema é, eu tenho que pegar as minhas alias nossa, sério? pô, esse cara não erra não ai, que susto mano ai, caramba não é sair esse bagulho da tela não? ai, que susto mano ah, não acredito nossa, eu não sabia que dava pra cair nesse meinho eu tava tentando ver algum jeito, alguma forma de ir lá recuperar aquelas almas que eu tinha perdido nossa, que merda perdi 10 mil almas tá com 9 mil quebradinho vou que peguei bastante item ali né, mas mesmo assim bom galera, vou finalizando esse vídeo por aqui o próximo a gente tenta passar ali e recuperar nessas almas tentar né, recuperar essas almas que eu peguei agora não, é o melhor, pera ai vamos ver o set que eu peguei pelo que eu peguei o set do paladino, clérigo, alguma coisa assim é, aqui ó, chapéu de clérigo pegamos o set de clérigo, pelo que parece ele só diminui contra fogo já de mausão vamos ver se ele dá mais defesa dá um chapéu de trabalhador melhorzinho mesmo, é o soldado de aço contra defesa física mesmo, é melhorzinho não tinha tirado ele vou colocar ele novamente caramba, manto azul de clérigo é é, bem melhor sim nossa, contra veneno da C-51 ele só perde para mágico e fogo porque a gente já colocou inteligência vou colocar ele aqui manopla lua de feiticeiro e calça ó, calça de clérigo nossa, bem craquinha e calça de desertor contra golpes físicos tem mais equilíbrio de boa não estou tão pesado tudo boa estou bonitão também nossa, esse bagulho nas costas está feio demais olha que fogo feio e aumenta a nossa defesa beleza então é isso aí galera então vou finalizar por aqui próximo vídeo a gente passa ali acho que todos os itens que eu estava ali eu peguei já perdi as 10 almas ou os 10 mil de almas mesmo o que perder ali perdeu então é isso aí galera vou finalizando por aqui se você gostou deixa o seu like se inscreva para não estar perdendo os próximos vídeos da nossa série falou, um abraço e até mais